Com o surgimento de novas tecnologias no campo de batalha, como sistemas de mísseis, munições vagantes, drones que podem disparar mísseis e os famosos e conhecidos drones kamikaze, também é necessário o surgimento de novos materiais de interceptação para proteção de estruturas fixas, também da infantaria móvel mecanizada e da cavalaria de qualquer exército. Recentemente fizemos um vídeo aqui no canal, ao qual falávamos da compra por parte do Canadá do sistema RBS 70NG, não só o sistema, mas também os mísseis em si, os simuladores, os veículos transportadores e toda a parte de logística, totalizando em alguns milhões de dólares. O sistema RBS 70NG, tanto como seu antecessor RBS 70, é utilizado no Brasil há muitos anos. O Brasil é um grande conhecedor do sistema e faz uso para sua defesa e interceptação aérea geral. Incluindo o sistema esse, foi apresentado sobre o Guarani na feira LAD do ano de 2023, tamanha a facilitação da integração do material em qualquer tipo de veículo, sendo 6x6, 4x4, 8x8 ou mesmo sobre um simples jipe, além também do que pode ser carregado por poucos soldados e operado no campo de batalha, de forma a defender toda uma região entre 5km de altura e 10km de distância. Muitos perguntaram, ficaram curiosos para saber o porquê o Canadá pediu esse sistema e porquê ele está tão sendo falado nos últimos tempos. Nós vamos entender mais sobre ele, mas antes de tudo, bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitary e vamos tentar responder de forma mais simplificada o porquê o uso do sistema como RBS 70NG. Obviamente, existem outros fabricantes pelo mundo, mas vamos focar nesse sistema, pois é utilizado no Brasil. Sistema que é utilizado pela Suécia, agora pelo Canadá, pelo Brasil, pela Argentina e mais 16 países pelo mundo, é um sistema muito conhecido, versátil, bem confiável e que já está no mercado há muitos anos. Dispensa, então, o uso ali da palavra que ainda está sendo desenvolvido, ele já é um sistema totalmente integrado, não só para uso em veículos, mas também, como já disse, uso em pods por soldados. É um sistema, então, que tem capacidade não só de abate de drones, mas também pode abater aeronaves de asas rotativas, como helicópteros, drones, pequenos drones, munições vagantes, mísseis de cruzeiro, aviões de caça, qualquer sistema que passe ao seu alcance. Passou no alcance, o míssil tem capacidade de abate. É um sistema que ficou famoso e ganhou ainda mais curiosidade do público quando foi mostrado na Feira Lá de 2023 sobre o veículo Guarani. A sua versão é denominada como M-Shored, que tem o lançamento de três mísseis simultâneos, mas pode ser recarregado de forma muito rápida e fácil. É um sistema que pode ser disparado tanto de modo solo quanto de modo sob baterias, então, realmente, ele defende o espaço aéreo dessas ameaças novas e muito pequenas. Como sistemas de longo alcance foram feitos para abate de sistemas maiores e a distâncias maiores, eles não são dispensáveis. Obviamente, o país precisa, sim, de um sistema de médio e longo alcance o mais rápido possível. Qualquer nação que seja, incluindo o Brasil, que ainda não os possui, mas passa a importância desse sistema também, de curto alcance, ser utilizado no país de forma mais eficaz possível, visto o tamanho das ameaças que vem crescendo com sistemas pequenos e muito baratos, mas que tem grande eficácia. A vantagem do RBS 70NG, ele sobre carros, ou mesmo sobre o POD, ele tem a vantagem da utilização do radar Giraffe, um radar muito interessante, que tem ali uma facilidade muito grande na aquisição de alvos, podendo reagir em menos de um segundo. Então, por isso, países como o Canadá e talvez outros países, até mesmo membros da OTAN no futuro, países maiores, irão utilizar esse sistema, porque não dispensa o uso de sistemas de curto alcance. Um grande exemplo é o veículo Gepard 1A2, que também é utilizado no Brasil, que antes era considerado basicamente obsoleto, não tinha muita utilidade e agora é considerado o melhor veículo interceptador de drones do mundo. E melhorando o seu valor de venda, e muitas vezes em pouco tempo, visto porque as ameaças agora não estão só a longa distância, mas também a curta e até curtíssima. E sistema de mísseis como esse pode sim realizar a tarefa, e vão ser muito falados no futuro, como já estão sendo explorados. Então vocês podem esperar, vão ter muitos vídeos desse sistema, não só desse, como outros que serão lançados, até mesmo de outras nações. Então, não ache estranho. Esse sistema aí não é obsoleto, pelo contrário, ele vai se tornar algo muito mais comum de ver, e poderá ser visto até mesmo em estruturas de cidades, em meios de centros urbanos, pois as ameaças são pequenas e podem sim estar presentes em qualquer lugar, não só no futuro, mas a médio prazo, mas no futuro a curto prazo. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido por que o sistema ficou tão conhecido, apesar de ser antigo, e por que está sendo falado em tantos lugares, e por que ele é tão importante, não só para a defesa do Brasil, mas para a defesa de qualquer país que queira evitar ser suprimido por munições vagantes, drones de vigilância que podem disparar mísseis, ou mesmo os famosos e temidos drones kamikaze. Deixe sua opinião, até uma próxima oportunidade, e valeu!